Muito bem, voltamos ao vivo e vamos direto lá pra Copla Cana, onde ao vivo conosco aqui está o Danilo da Rádio Metropolitana. Dan, muito boa noite. Boa noite, Neto. Tudo jóia. Vamos falar com o Arnaldo, que é o presidente da Copla Cana, no evento tão importante. Por gentileza, fique à vontade. Neto, ao meu lado aqui, boa noite pra você, boa noite Maria, boa noite a todos. O Arnaldo Bortoleto, presidente da Copla Cana, falamos ao vivo aqui da Copla Cana. A Copla Cana, agora também a Massa e Ferguson. Quem conta pra nós então, o presidente? O Arnaldo, Arnaldo, boa noite. Estamos ao vivo para o Piracicaba Agora. Seja bem-vindo. Obrigado, Neto, equipe do Piracicaba Agora. Nós estamos aqui inaugurando, estamos até chamando lá, essa opção muito grande, a loja Conceito Novo da Massa e Ferguson, Copla Cana. É a segunda loja no mundo com esse conceito da Massa. Então é um prazer muito grande estar aqui junto com nossos cooperados, trazendo essa tecnologia embarcada que vem nos equipamentos Massa. E hoje com a diretoria global aqui da Acco, que é a mantenedora da marca Massa e Ferguson, junto conosco fazendo essa homenagem e abertura dessa loja Conceito aqui. Grande abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Arnaldo. Parabéns, excelente. Parabéns, obrigado. Ô Dan, o evento tá acontecendo agora, ele teve que correr lá que é a vez, né, do Arnaldo realmente pra falar. Tá aí nas imagens. Pode abrir pra nós? Tá aí, ó. Olha só que legal. Um momento muito importante pra Copla Cana aqui na nossa cidade. A gente sabe muito bem de todo o trabalho que é desenvolvido pela Copla Cana, junto ao agronegócio, junto a toda a região rural aqui da nossa querida Piracicaba, tão importante. Agora, Dan, a gente tem a presença aí, né, justamente das duas diretorias, tanto da Copla Cana, como da empresa, que agora sim, um espaço maravilhoso. E deslumbrando a possibilidade de atender não somente a cidade de Piracicaba, mas toda a região metropolitana, né, Dan? Exatamente, né. São 24 cidades aí, então. E a Copla Cana, Macei Ferguson, Neto, ela conquistou um espaço entre as escolhas dos cooperados, quando o assunto é aquisição de máquinas, tratores, né. Ela é líder no mercado brasileiro há mais de 50 anos e é a maior exportadora na América Latina. A concessionária atende a todas as necessidades dos produtores rurais, oferecendo ainda uma linha completa de máquinas agrícolas da marca. Eu já vi ali fora, são máquinas enormes, viu, Neto? Máquinas novinhas, então, que o cooperado agora terá a possibilidade de ver, então, pessoalmente, presencialmente, e vai, claro, aí, adquirir o seu maquinário para atuar no campo. Por aqui também, Neto, já o vereador Gilmar Rota, presidente da Câmara de Vereadores, também Marcelo Cansado, diretor da CIP, enfim, muita autoridade por aqui. A Nancy Tame, que é a secretária da SEMA, né, a Secretaria Municipal de Abastecimento, enfim, como vocês podem ver nas imagens aí, tem bastante gente aqui, está bem organizado, Neto, está bem legal essa festa aqui, né, o Arnaldo por aqui, o José Coral, que é também o vice-presidente com a Placana, presidente do Hospital dos Fornecedores de Cana. Falamos ao vivo, agora são 7 horas e 36 minutos, seguimos o horário de Brasília, Neto. Danilo, você, hoje é um dia do lançamento, né, foi, aí, está acontecendo essa festa de apresentação, você sabe nos dizer se vai ficar esse showroom aí dessas máquinas expostas e quando o cooperado pode, né, o associado pode estar visitando e conhecendo as máquinas? Maria, Maria, é primeiramente um prazer falar com você também, viu, boa noite pra você. Maria, olha só, a loja, nós apuramos que a loja vai ser aqui ao lado, né, vou mostrar pra vocês agora, vou fazer aqui um tourzinho pra vocês verem. Olha só essa máquina, novinha, viu, zero quilômetro. Olha aí. Bem novinha, esse trator aqui, zero quilômetro, aqui, na verdade, é um galpão, né, mas, ali vocês estão vendo também outras máquinas, são máquinas maiores também, o pessoal já acendou por aqui, vai ter um coquetel de apresentação, claro, né, a Coplacana fez aí um coquetel para os convidados também. Mas a loja, segundo nós apuramos também, Neto e Maria, ela fica ao lado aqui, vai ter um showroom, sim, com os tratores, onde os cooperados poderão vir aqui, estar conversando com o gerente de vendas, com os vendedores, claro, aí vai entrar aquela básica negociação, preço, parcela, o que é já habitual nos carros, né. Agora, claro, essas máquinas têm um valor, os valores são bem maiores, então, eles vão precisar de prazos maiores, negociar para ver como é que vai ser feito o pagamento. Mas sim, Maria, a resposta é sim, então aqui vai ser a loja da Coplacana Massa e Ferguson. O Dan, ela já vai estar funcionando a partir de amanhã, já com portas abertas, o agricultor que nos assiste agora ao vivo, né, são 19 horas e 38 minutos, Danilo da Rádio Metropolitana, parceira do programa Vira Secava Agora, está ao rio direto da Coplacana, é um prédio agregado ao espaço físico da Coplacana. Amanhã já vai estar aberto, recebendo esses agricultores, justamente para conhecer o maquinário, para negociar? Sim, Neto, inclusive agora há pouco o padre também esteve por aqui, já benzeu, viu, já deu sua benção também aqui, é para que, claro, que as vendas sejam positivas. Inclusive, Neto, além dos maquinários, nós vimos também ali no showroom algumas botas que também irão entrar para o rumo de vendas, né. A Coplacana, vocês sabem, tem uma loja também aqui, anexo, onde vende ali todos os produtos para os agricultores. E agora aqui também, no showroom, além das máquinas, tem também botina, eu acho que depois eles vão englobar também aí outros equipamentos, EPIs, chapéu, né. Enfim, todo aquele trato que tem que ter no campo, né, porque o sol, ele não perdoa, né, Neto e Maria. Então, a loja fica ao lado, sim, Neto. Hoje é uma apresentação, amanhã estará em todas as capas de jornais aqui de Piracicaba, né, inclusive vocês fazendo aí ao vivo em primeira mão para toda a Piracicaba e também para toda a região metropolitana. Em primeira mão para o Piracicaba agora, hein, vocês, mais uma vez, saíram na frente aí. Obrigado, Danilo, eu que agradeço essa parceria. Aliás, você que está assistindo o nosso programa, você pode acompanhar também através da página da Rádio Metropolitana nas redes, você tem ali a página onde você vai poder acompanhar mais detalhes. O Danilo continua ali, vai ter um poquetel, ele vai conversar com outras autoridades, sem sombra de dúvida. É o investimento em nossa cidade, além de gerar emprego, além de aumentar o PIB da nossa cidade, é diretamente aí ajudando os agricultores. Tão importante aqui para a nossa região, a gente sabe que Piracicaba, a grande região de Piracicaba realmente é a agricultura e é necessário que se tenha máquinas de qualidade e com preços excelentes. Por isso, a Copla Cana está abrindo todo esse showroom de possibilidades aos nossos agricultores. Danilo Tales, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu convido a população a curtir e acompanhar a nossa parceira, que é a Rádio Metropolitana. Ele continua ao vivo ali, ali da Copla Cana, acompanhando esse lançamento tão importante para a nossa cidade. Danilo, obrigado, viu? Sempre um parceiro grande nosso aqui. Obrigado por entrar ao vivo conosco. Tchau, Neto. Tchau, Maria. Até uma próxima. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Valeu, Dan. Obrigado. Um abraço. Está aí, então. Excelente, hein? Você viu? Os tratores, você que é agricultor, vai conhecer. Como o Danilo falou, amanhã já vai estar aberto, recebendo toda a população. Você vai conhecer os tratores. E é legal que vai ter linha de financiamento da Copla Cana. Isso é o melhor, né? Então, você vai poder aproveitar. Parabéns. Deixo aqui a minha, também, sincera homenagem aos agricultores que levam esse país. A agricultura familiar, a água pecuária, a agricultura de exportação, também. É tão importante, né? Então, parabéns. Parabéns a todos. A agricultura familiar, a água pecuária, a água pecuária, a água pecuária, a água pecuária.